Há uma chance Não olhar, não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ver que abrir Tem que voar, há um beijo que ninguém vai impedir Não vá, como um homem e mulher Se deixam levar, é fácil viver Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contramão, te esperando pra voltar Pra poder servir, sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode entrar Há um beijo que ninguém vai impedir For the heart to ride I'm going crazy here Just wanting you to close up the night When the love in a woman And the love in a man There's nothing too precious to hold in The door is open for the time Your heart returns Into the water In the silence of the mist we would burn No, 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 no When the heat in the water Find the heat in the pain Flavor's forever Flavor's forever There'll come a time When the searching has to end I need more than just a friend I need more than just a friend Never standing here Just trying to touch the stars Nothing else to lose When you're reaching for the air When you're reaching for the air When it's home A bridge across an empty space Space that you and I can cross When the love in a man When the love in a woman Find the love in a man There'll come a time There'll come a time When the searching has to end When the searching has to end I need more than just a friend I need more than just a friend I'm standing here Just trying to touch the stars Nothing else to lose When you're reaching for the air Menero